Olá, bom dia, boa tarde. Você que nos acompanha na rede social, eu vim aqui à delegacia para falar com o delegado Mário Melo com exclusividade sobre o caso Emerson Aula que foi assassinado no dia 8 de dezembro e a gente precisa saber alguns esclarecimentos o que de fato aconteceu, a prisão do suposto criminoso, tudo isso aqui no seu canal de informação você vai ficar sabendo que a gente falou exclusivamente com o Mário Melo e você acompanha aqui, me atendeu gentilmente e a gente vai botar essa entrevista na íntegra do nosso canal do Youtube sabe por quê? Porque é uma entrevista bem ampla, bem longa e que você possa ficar bem ligado e ficar sabendo detalhes sobre este crime que mexeu com a cidade de Humaitá porque o Emerson Aula não era só proprietário de terra mas ele era também o presidente da Associação Transparência a gente queria saber, precisamos saber o crime teria sido por motivação política? você quer saber, eu quero saber teria sido por latifúndio, por área de terra? você quer saber, eu quero saber então você vai ficar sabendo de tudo isso no nosso canal do Youtube na nossa entrevista definitiva de tudo isso com a imagem de Ian Vazquez reportagem Jairia de Humaitá que você vai ficar sempre ligado com a verdade opaixão Jairia de Humaitá